...nas fiscalizações e na própria legislação, muitos brasileiros ainda são resgatados de situações análogas à escravidão. Aqui no Piauí, uma lista suja com empresas autuadas nesse tipo de flagrante é formulada pelo Ministério Público do Trabalho. Para falar mais sobre o assunto, o Procurador do Trabalho, Edno Moura, vai conversar ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Procurador. Boa tarde, boa tarde, Felipe. Procurador, existe uma atualização constante, então, dessa lista suja, né? Qual a importância, primeiramente, desse documento para combater essa situação, nesse contexto? Veja bem, a lista suja, chamada lista suja, ela é mais uma ferramenta, um instrumento que o ordenamento jurídico coloca à disposição para coibir essa prática do trabalho escravo, que infelizmente ainda é muito presente. Então, a lista, ela tem um objetivo primarcial, primeiro, de dar transparência para as ações dos órgãos de repressão, como o Ministério do Trabalho e Empreio, como o Ministério Público do Trabalho, com relação àqueles, divulgando o nome daqueles que submetem trabalhadores à condição análoga de escravo. É o primeiro objetivo, mas o segundo também é da transparência para que os próprios produtores, fornecedores, deixem de negociar com pessoas que estão submetendo seus trabalhadores a essa condição. Inclusive, nós já temos firmados termos de cooperação com as próprias instituições financeiras oficiais, no caso, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, algumas privadas, e há uma cooperação também com várias empresas estrangeiras, e essas empresas, elas deixam de adquirir os produtos, e essas instituições financeiras deixam de conceder crédito para essas empresas que constam da lista suja. E atualmente, quantas empresas fazem parte dessa lista suja? E como é que o Piauí também está nesse contexto a nível nacional? Veja bem, essa, ela é atualizada, é uma lista que é atualizada semestralmente, nos meses de abril e outubro de cada ano, e hoje ela conta com mais de 600 empregadores cadastrados, todo o Brasil. Esta atualização agora do mês de abril foi a que teve a maior inclusão de empregadores da história. O Piauí, ele consta hoje com 37 empregadores nessa lista, desses mais de 600, e nesta atualização, a atualização de abril, ela é um pouco mais tímida em relação ao Piauí, porque normalmente entram aqueles empregadores que foram flagrados, explorando trabalhadores no primeiro semestre do ano anterior, do ano de 2023, que os resgates que ocorreram no ano passado, eles ocorreram mais no segundo semestre. Então, o Piauí hoje teve a inclusão de seis novos empregadores, três da atividade de extração de pedra, uma empregadora doméstica, uma de pré-moldados e concreto, e uma da extração da palha da carnaúba. Só para que as pessoas entendam, como é que essa situação, ela se configura para que o Ministério Público, ele seja acionado, chegue até lá, faça uma fiscalização e haja todo esse trâmite? Veja bem, a lista, ela já é um processo, já é um processo que ocorre bem depois das operações. Então, primeiro, o Ministério Público do Trabalho, junto com seus parceiros, e a gente faz sempre isso com a participação do Ministério Trabalho e Emprego, dos aparatos policiais, principalmente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Defensorias Públicas. Então, todo esse conjunto de órgãos, ele detectando e constatando o trabalho escravo em loco, eles fazem o resgate, suspendem aquela atividade. O primeiro passo é, obviamente, pagar os direitos trabalhistas daqueles trabalhadores resgatados, pagar a indenização por dano moral individual, que a gente chama de responsabilização civil, pagar uma indenização por dano moral coletivo, que já é, na verdade, uma punição civil, ou seja, uma indenização com caráter punitivo, por conta da conduta inaceitável, o recurso que é vertido para a sociedade. E temos também a responsabilização na esfera penal, porque está ocorrendo um crime que está previsto no artigo 149. Depois disso, esse empregador é autuado e aí ele vai ter um tempo para se defender. Então, ele vai ser chamado a se defender, ele pode impugnar os autos de infração. Se na primeira análise esses autos forem mantidos, ele ainda pode recorrer para uma instância superior dentro do Ministério do Trabalho e, ao final, se for confirmado o autos, ele vai ser incluído na lista, na atualização seguinte. Procurador, essa questão desse contexto, dessa situação de trabalhos análogos à escravidão, reflete muito essa vulnerabilidade social desses trabalhadores. Isso, de alguma forma, mesmo havendo esse resgate, não existe a possibilidade de que esses trabalhadores retornem a essa situação novamente? Exatamente. Ou seja, o Brasil, e é muito importante essa pergunta, porque o Brasil, depois que ele passou, reconheceu a existência do trabalho escravo aqui dentro, no seu território, ele adotou uma única medida, basicamente, uma medida repressiva. Então, desde 1995, nós estamos reprimindo o trabalho escravo. Mas só a repressão é insuficiente para, efetivamente, você debelar, você erradicar o trabalho escravo no país. Nós precisamos também de políticas públicas. São poucas as políticas públicas preventivas e repressivas. Nós estamos passando a atuar agora também nessa questão da prevenção. Inclusive, nós vamos criar aqui no Estado do Piauí, já foi criado pelo decreto aí, decreto do governador do Estado, nós vamos criar a Coetrai Piauí, que vai ser um fórum de discussão para a gente estar, são várias instituições, tanto governamentais como da sociedade civil, como institucionais, como Ministério Público, como Poder Judiciário, que vão discutir esse tema do trabalho escravo e vão apresentar propostas de prevenção, propostas de atendimento e acolhimento dessas vítimas e o que deve ser feito como outras medidas de repressão também para a cobrança prática que podem se juntar àquelas que nós já temos hoje. Atualmente, o Ministério Público do Trabalho tem parcerias aqui no Estado? Por exemplo, existe alguma novidade? Hoje a gente tem informação que foi assinada aí uma nova parceria, uma nova participação, né? Exatamente. O Ministério Público do Trabalho, na questão do trabalho escravo, ele tem parcerias, sim. Inclusive, nós trabalhamos junto com a Secretaria de Assistência Social na capacitação da rede de atendimento às vítimas de trabalho escravo, que é um processo desse de prevenção que nós estamos trabalhando. Então, a gente capacita os municípios do Estado do Piauí para que eles possam atender as vítimas daquele município que foi escravizado ou dentro do Piauí ou fora do Piauí, que ocorre muito. Ou seja, em 2023, nós tivemos trabalhadores piauíenses resgatados do trabalho escravo mais fora do Estado do que dentro do Estado. Então, essas pessoas voltam e eles não têm o apoio necessário. Então, é preciso um programa também de acolhimento dessas vítimas, de atendimento dessas vítimas, e nós estamos fazendo essa capacitação numa parceria com o Governo do Estado. Hoje, nós firmamos uma parceria, foi firmada uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, o Governo do Estado, principalmente, a Secretaria de Meio Ambiente, para a gente tratar de um tema também que é muito importante para o Estado, que é a questão da exclusão, da eliminação de todos os lixões. Ou seja, nós precisamos eliminar os lixões, já tem uma lei que estabeleceu a Política Nacional dos Resíduos Solos, é de 2010, era para esses lixões tenham sido encerrados em 2014, infelizmente não foram, aí depois houve uma prorrogação e esse prazo já se encerrou novamente. Então, nós estamos fazendo uma parceria para que nós possamos encerrar os lixões e incluir produtivamente aqueles catadores. Porque o que é que acontece? Nós tínhamos os lixões e nós tínhamos uma série de pessoas trabalhando de forma degradante, é verdade, dentro desses lixões, que eles tiravam o sustento deles de lá e continuam tirando. Então, a gente precisa eliminar esses lixões, mas a gente precisa dar uma solução para a situação desses catadores, que é uma situação social grave. Então, nós estamos trabalhando nisso para que nós possamos incluí-los também, tanto social como produtivamente. Ok, gostaria de agradecer aqui a presença do Procurador do Trabalho. Muitíssimo obrigado, Procurador. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar discutindo temas tão relevantes para a sociedade piaviense. Obrigado novamente. E no próximo bloco...